É isso aí rapaziada, tamo aqui direto do React E tamo aqui né Pepe, aquele palpite rápido Já que o jogo dela vai começar Cara, 2x0 eu vou ser ousado mano, Rafael Veiga e Rony É difícil acreditar, mas é o meu palpite Eu dei o meu palpite, mas pra variar eu esqueci Então depois vocês vão lá no vídeo Lá do outro dia pra ver E olha rapaziada, a gente tava passando um moleque aqui na rua Palmeirense, a gente falou, quer ver o jogo com nós? E ele apareceu, aquele balão que ele não viu Felipe Donati, às vezes eu não vi a reação dele Como ele se apresenta diante do jogo Donati, aquele palpite rápido aí Vale mudar, você mudou o palpite, eu vou mudar o meu Porque eu tinha falado 2x0 com gol de Wesley Scarpa Nenhum dos dois não jogaram, mano É, eu também, eu tinha falado o Luiz Adriano, ele não tá jogando Ah, então vamos mudar Eu vou colocar 1x0, gol do William Ah, eu ia falar isso Eu vou de 2x0 Eu vou de 2x0, gol de William Bigode E o Scarpa O Scarpa vai entrar no segundo Nossa, agora é isso, tio E aí você menino do Largui Sem ver Sem ver, sem ver Como é que tá? Tá suave Não, como é? Hoje é 2x1 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 Felipe Mello no retorno Felipe Mello? Zaguei não Tá, pode ir Bigode Demorou Vamos ver, acho que eu não vou colocar esse palpite dele, mas eu não gostei muito não É, tá pegando Não, aqui eles vão fazer um minuto de silêncio, cara É? É É Isso aí é É, cara Olha aí Não, aqui eles vão fazer um minuto de silêncio, cara Não, aqui eles vão fazer um minuto de silêncio, cara Ai, mano Que afuque aqui, mano O estado tá aquela merda do tempo, mano Para que vocês canteiam muito, mano Caralho, velho Não tem sentido, mano Caralho, esses canteiam muito é uma bosta, mano Eu não consigo gostar desses canteias curtas Nunca, velho Não, mano Calma, cara Calma, mas não assim, né Calma, você já tá zicando antes de chutar, mano Não vai ser igual assim, velho Não vai, mano Olha aí, ó Não foi ótimo de silêncio, fala Não, mas não é, mano O cara pega na bola, parece que o time, tipo, tá ligado? Se afasta, mano Olha como corre, porra, agora Olha, olha esse, mano Caralho, dá opção Caralho, velho Caralho, velho Ah, mas aí tá muita muvuca aí, mano Tá muita muvuca nesse meio, velho Caralho, mano Puta que pariu, velho Olha lá, já era Olha a brincadeira, velho Vai tomar no boom, mano Caralho, velho É esse arrombado aí, ó Ele faz toma, velho Ah, tá louco, velho Mas não quer jogar, mano Ah, tá louco Nossa, Marcos Rocha, o que ele tá fazendo? Lindo Quem que tira essa... Tomina, é, mano Caralho, veiga Pelo amor de Deus, cara Boa bola, vinho Vamos, porra, vamos, Rony Vai pra cima desse maluco aí, velho Mano, ele vai colocar o Scarpa Verão E o Luiz do tempo Scarpa, Verão Luiz, Adriano, Bruno E o Wesley E o Wesley E o Wesley, não vai do Rony O Wesley, eu não sei Foi os dois da ponta lá, o Luiz do tempo todo E o Wesley, na ponta Ele é arrombado, ele não acha dele O outro time pra frente É capaz dele achar um outro aí Esse jogo aí, mano, é jogo É jogo de contra-ataque Tô vendo? Ah, mano Ah, de novo essa putaria, mano Não, é tudo bem Cruza o outro, Rony Mas, porra, velho Olha que merda, velho Calma, calma Calma pra ter falha fixa não, mano Esse é o grande mal do Brasil Ah, Rony, vai dar meia hora de rupto Não, Rony Caralho, chato Porra, velho Esse escanteio curto é pior pra corrupção, mano Ah, o bruto, esse escanteio curto é ouvir, velho Hum, que jogo bom, viu Olha É louco É pra isso que me chamar? Não adianta, mano Palmeiras pega a bola, velho Não tem um Não aproximou um cara Pode ver, ele pega a bola Sempre tá sozinho, ó Não tem ninguém com ele, mano Meu, nossa, senhor Olha, vai tomar no curra, mano Espanou o taco, mano Esse chute aí custou 15 mil porra Ah, tá louco, mano É sério mesmo, é muito pouca coisa pra o Ramírez, mano Olha, ele é Ele é um Thiago Santos com nome O Ramírez Ele é um Thiago Santos com nome Ah, tá louco, mano Não dá pra ter um cara desse no time, não Ah, mas pra quem que ele tira? Bota o Wesley, mano Depende muito do que ele vai tirar Se ele tirasse o Ramírez, eu ia gostar muito da substituição Mas provavelmente ele vai tirar o Rony Vai tirar o... Cadê o Wesley, mano? Mano, eu não consigo entender, velho A gente futsacou o moleque e não vai colocar mais o moleque pra jogar? O que não é menos dolorido É menos perigoso Futebol... Esse jogo é chato, mano Meu Deus do céu, velho Tem linha de nao Mas aí tudo bem, tem que chutar mesmo Pegou a mão na bola Pelo amor de Deus, velho Tá louco, Ramírez Não, mas não tem que tocar ali, batalha Não sabe o que ele foi pra área faz área Mas não é pra quem tocar curto Ué, mas o Belão que lhe deu a bola? Não É 23 ou 28? Caraca Mano, eu tô vendo tudo que tem passado Agora é maior? É maior? É maior? Não tem, mano Vê se ajuda, velho Muita dor Dá meu sonho, mas Mudou, né? Mudou, né? Sei lá Sei lá Pode dar uma ajuda Tá meio 3D, mas deu uma avisada Tá meio 3D, mas deu uma avisada Tá meio 3D, mas deu uma avisada Boa, boa 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 Caralho Chupa Luciano É Vega, é Vega Eu disse, porra Caralho Caralho Veiga, veiga Veiga Porra Vamos, caralho Chupa Luciano Chupa Luciano Pô, eu disse, velho Caralho, mano Pega essa eleição Caralho, nossa Que golaço, velho Vou me duplir a menininha agora Caralho Que golaço, velho Caralho É Luxemburgo, porra Olha aí, mano Fala se isso aí não é dedo do técnico Só que demora 10 anos pra fazer essa porra Por que dedo do técnico? Ah, não foi a mexida dele que mudou o time, caralho A gente já tava pedindo antes isso aí, velho Não chegou, tem que escutar, tem que conviver Os dois caras que fizeram gol Que golaço, velho Vamos, porra Mas, mano, a postura do time, velho Começou a marcar lá na frente É mesmo Faz cinco minutos, mano Vai pra dentro, vai pra dentro, mano Vai garoto Tocando a bola do Vinha Que cruzou para o Rafael Boa bola Ah, vai tomar no cu, velho Faz o simples, porra Porra, dá uma batida Não sei, tá, mano Vai se foder Não, para, mano Aqui falta passar É, vai contra a análise Tipo, olha aqui no PS Não, mas a gente tem que fazer Todo moleque, velho Mano, agora eu não sei se tem gente Segura a bola aí na frente Toca a bola Trabalha a bola É, vai dar fogo incêndio, mano Fala, tá bom, tá bom Mano, atenção 42 minutos Atenção, velho Pelo amor de Deus O Felipe mesmo A bola, mano A sua bica Puta, que pariu Puta, que pariu Salve em bom Nossa, o peca é lindo Pô, boa de bola Ah, que foi Mas o Gabriel Menino, pelo menos, foi o melhor Gabriel Menino, então, já com dois votos caiu Mas que porra é essa, velho Que que foi o melhor Que isso, velho Mano, é que não fez nada Que votação é essa O que foi o Gabriel Menino? 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 O melhor do jogo? Cê louco, moleque saiu, mano Tô dando botinada hoje, cara Pra mim é o melhor Boa, Wesley Vai pra dentro Ah, Wesley, caralho Tem gente Não foi nada, não, mano Calma, rapaziada Segura, mano Amarela, amarela é isso Calma, cozinha, cozinha Ah, caralho, mano Caralho, mano Ganha, 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 vizinho Caralho, mano Caralho, mano Era lá no Wesley, mano Tava sozinho, mano Saizinha, vamos porra, vamos porra Segura, atenção, atenção Vai tocar no cu, caralho Toda hora essa porra Não tem jeito, que tiro, velho Eu se fudei, mano Vai tomar no cu, desatenção Toda hora tem atenção, velho Tomar no cu, porra Você é louco, mano Caralho, o time não consegue segurar, velho Todo lance, mano Olha o tamanho do moleque Moleque é um pardal, velho Caralho, vai tomar no cu, velho Ah, esse time é brincadeira, mano Nossa, piada mesmo Mas não aproveita, mano Não tem jeito, velho Caralho, toda vez é no primeiro pau, mano Caralho, foi contra o Bolívar Primeiro tempo, teve um lance igual Porra, velho Vamos, Wesley Ah, caralho Tomar no cu, mano Caralho, jogo na mão, velho Dois minutinhos, cinco, não tem jeito Toda vez é a mesma coisa Ah, pelo amor de Deus Você é louco, o moleque tem dois metros, mano Consegue o mais difícil Olha o tamanho do moleque matar Ele é uma vareta, velho Tomar no cu, mano Coloca três da grelha pra quê, mano Vai se fuder, mano Não, mas o erro não foi do Luxemburgo, não Não A desatenção do jogador, velho Caralho, sozinho, mano Dois caras marcando ele lá, velho Acabou, já era Tomar no cu, mano Jogaram fora com o resultado, mano Caralho, é incrível É, mano Comer as coisas é que é mais difícil, mano É incrível Caralho, velho Vai se fuder, mano Caralho, tipo, jogo na mão Não tem jeito, velho Não tem condições Filho, mano Que time bundão, cara Já vou pegar aqui o Pepe Aqui, já acabou o jogo, Pepe Ah, tá louco esse time, velho Não tem condições, mano É toda vez a mesma coisa, velho O time não sabe segurar jogo Não tem atenção nos minutos finais Já foi assim contra um monte de time Pô, perde pontos que não foge O jogo tá na mão Tá louco, velho Tá louco, cara O cara não tem... Mano, um metro e meio, velho Magrelo Dois caras marcando ele E o cara sobe sozinho Tá louco Você aí, Dorado Consideração? Nada, né? Não, só por lá Mais um... Mais uma vitória perdida No finalzinho do jogo Podia colar, mano Um jogo a menos, mano Líder, dois pontos na frente Muito bem Tomando o cubo, Adar Olha lá, olha lá Regulação, mano Mano, quem viu esse bagulho aí? Na moral, quem que escolheu O Gabriel Menino? Mano, ele é... Não tô falando do futebol dele Mas hoje ele não fez nada Pra pegar esse bagulho aí, mano Então tudo louco, mano Palmeiras é louco Já perdeu uns 20 pontos Só nessa brincadeira De tomar gol no final Valeu, rapaziada Sem mais Um grande abraço Amém